Eu morei muito tempo na cidade, na região de Porto Alegre, lugar que a gente não conhecia os vizinhos. Vizinho de Porta, às vezes, não sabia quem morava, não sabia quem era. Não conhecia nada, convivia até diariamente para não saber quem era o vizinho. Agora eu vim morar aqui na fronteira com a Argentina, agora não, faz tempo, faz um ano que eu estou aqui. Tem vizinho que nem é tão próximo da gente, é vizinho, mas não é tão de Porta, vamos dizer assim, de casa. E o vizinho que eu nem conheço ele, conhecia nós, conhece meu pai aqui, e eu nem conhecia. E olha o presente que ele trouxe aqui, tipo, o presente de boas-vindas, só olha o que ele deu do presente para nós. Olha só, vai no mercado comprar isso e vê quanto que sai. Olha aqui, chuleta, quatro pedacinhos de chuleta, isso dá mais ou menos quase um quilo. Ele carniu um animal e trouxe aqui, olha um pedaço de quarto, bonito, dá dois pedaços de quarto aqui. Esse eu só sei que é quarto, esse aqui eu não sei o que é esse pedaço aqui. Acho que é quarto também. Mas olha só, a carne é pura, praticamente é pura, tem um pedacinho de rosto aí só. Olha aqui. E mais duas pernas de salame aqui, olha só. É uma surpresa, num lugar que uma pessoa que eu nem conhecia, só sei que mora, sei onde mora, tudo, mas não conhecia esse vizinho. E trouxe assim do nada, assim, carneou o animal e trouxe para mim aqui. Isso tem mais de 100 reais em carne aqui, dá em torno de 150 reais de carne aqui, pelo preço daqui. Carne é nova, a gente sabe que foi carneada agora. Só tem a agradecer mesmo. Só tem a agradecer mesmo.